Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 34, versos 17 a 19. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O salmista nos diz hoje três coisas extraordinárias a respeito de Deus. Ele diz que Deus escuta, que Deus livra e que Deus está perto. É muito confortador saber que o Senhor nos escuta. Eu gosto de pensar em um Deus como aquele que não nos considera um número de CPF em meio aos bilhões de habitantes desse mundo. Ele escuta individualmente as súplicas dos seus filhos a qualquer momento e em qualquer lugar. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, verso 12, diz Então não tenha receio de expor a ele todas as suas necessidades. Às vezes ele vai te responder com um sim, às vezes com um não e às vezes com um espera um pouco. Isso porque ele sabe o que é melhor para a nossa vida, porém ele nunca deixará de ouvir nenhuma súplica. O salmista também nos diz que Deus nos livra. Que livramento é esse? Já que às vezes passamos neste mundo por situações tão complicadas que não conseguimos ver nenhuma saída. Você precisa compreender que mesmo que você passe aqui nessa terra por alguma situação difícil e complicada, Os poucos anos de sofrimento não são nada diante de uma eternidade de alegrias e bênçãos sem fim. Aqui nesse mundo, quando Deus nos livra de uma dificuldade hoje, daqui a alguns dias, meses ou anos, passaremos por outras dificuldades. Esse é o ciclo da nossa vida aqui. Porém, em breve, nós seremos definitivamente libertos de todas as desgraças e tragédias que enfrentamos aqui nesse mundo. Essa promessa está registrada no capítulo 21 do livro do Apocalipse, onde João nos fala de um novo céu, de uma nova terra, que Deus está exatamente reservando para todos os fiéis. Somente quando esse dia chegar, estaremos livres para sempre de todas as nossas tribulações. Porém, o salmista também nos diz que Deus sempre está perto dos que têm um espírito quebrantado. Sabe por que ele diz isso? Porque um coração quebrantado pela tristeza e pelo sofrimento está sempre pronto a aprender as lições mais importantes que o Senhor tem para nos ensinar. Então, escute uma coisa, em cada situação desfavorável da nossa vida, existem preciosas lições que precisamos aprender. No livro Caminho a Cristo, página 86, Ellen White escreve, Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus anote. Eu não sei qual é a batalha da sua vida hoje, mas uma coisa eu sei, O Senhor está perto daqueles que têm um espírito quebrantado e Ele salva aqueles que estão com o seu espírito oprimido. Quando Davi diz que Deus escuta, que Deus livra e que Ele está perto, Ele está falando de uma experiência pessoal que Ele viveu com Deus. E quem tem essa experiência com Deus, tem paz em seu coração, mesmo em meio aos problemas. É por isso que Davi diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Note que Davi não diz que o Senhor livra o justo de todos os problemas, mas Ele diz que Ele o livra de todas as aflições causadas pelos problemas. Então, se você acredita nisso e quer reafirmar a sua confiança nesse Deus, que pode livrar você de todas as aflições causadas pelo sofrimento, então feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, aprendemos hoje pela Tua Palavra que o Senhor não nos livra de todos os problemas dessa vida. O Senhor não nos livra de todas as dificuldades, porque elas são muitas vezes ferramentas para nos aperfeiçoar. Mas uma coisa o Senhor prometeu, que o Senhor nos trará paz, que o Senhor nos livrará das aflições naturais para aquelas pessoas que passam por dificuldades. E essa promessa nós queremos, Pai, te suplicar para que o Senhor traga paz ao nosso coração. E se estamos passando por um problema, por uma grande dificuldade, por uma aflição em nossa vida, por favor, Pai, tire isso da nossa mente, coloque paz, coloque tranquilidade, coloque confiança, coloque certeza de que nós não estamos sozinhos nesse momento que pode parecer muito difícil e triste em nossa vida. Então, Pai, que o Senhor nos abençoe hoje e que o nosso coração se acalme, que a nossa mente tenha tranquilidade e que a gente olhe para o Senhor com confiança e que tenhamos um dia de bênçãos, um dia de paz, mesmo que tenhamos que passar pelo vale da sombra e da morte. Pai querido, esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo. Então, segundo a Tua vontade, faça-se cumprir em nossa vida, Pai, as Tuas promessas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus maravilhoso esse, não é? Um Deus que está sempre presente em nossa vida, que não nos abandona em momento algum, que nos livra, que nos protege, que nos escuta e que está perto de nós. Então, que você continue firme ao lado desse Deus durante toda a sua vida. Se você foi abençoado hoje, compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça, deixe abaixo aí as suas necessidades, os seus pedidos, os seus agradecimentos e nós queremos orar por você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.